E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Por algum motivo, o líquido interno de sua bateria Life PO4, bateria de íons de lítio tipo LFP, lítio ferrofosfato, por algum motivo houve um rompimento do invólucro ou de fora para dentro ou de dentro para fora e começou a vazar aquele líquido, o eletrólito, que é o líquido condutor presente dentro dessas baterias. O que você deve fazer? Quais os riscos deste líquido para a sua saúde e para o meio ambiente? O que deve ser feito se você entrou em contato direto com o líquido dessas baterias? E que outros problemas e riscos pode causar esse vazamento para o seu sistema de energia solar off grid, para seu pack montado com essas células? Vamos acompanhar um caso concreto agora aqui no canal. O amigo Luciano Ricardo, lá do Rio Grande do Sul, nos mandou vídeos e relatos da sua experiência com vazamento de eletrólito do seu pack montado de bateria Life PO4 no seu sistema de energia solar off grid. E vamos pegar como exemplos algumas atitudes que ele tomou diante do vazamento. Quais as soluções que ele buscou ali imediatamente para resolver esse vazamento? Quais os erros e acertos nesse procedimento? Vamos acompanhando e comentando a experiência do amigo. Em conversa que tive com o amigo Luciano Ricardo, lá do Rio Grande do Sul, com vídeos, com fotos, com áudio, ele fez várias tentativas de recuperar essa célula. Primeiro ele falou da preocupação dele sobre o cheiro, que era um cheiro forte desse líquido amarelado, que estava vazando da sua célula, e de algumas tentativas que ele fez de recuperação dessa célula. Ele tentou fazer colagens com alguns tipos de cola Epox, ele tentou até fazer solda no lugar do furo dessa bateria. Ele viu o vazamento, não conseguiu enxergar o furo visualmente, só o local que estava vazando. Depois ele foi desmontando, tirando ali esse plástico, essa proteção plástica azul da bateria. Conseguiu achar o local do furo e fez alguns testes para estancar esse vazamento. Como eu disse, usando colas e solda. Utilizou o material de proteção para não entrar em contato diretamente com a pele. Esse líquido eletrólico foi o que foi vazado da Life P4. Mas mesmo assim, a conduta nos preocupou bastante com alguns vídeos e imagens que vocês vão acompanhar agora. Tirei agora a bateria do local. Até vou ver se não tem mais furo nela. Ela está aqui. A parte de baixo. Eu não sei se esse líquido é canceroso ou o que. Ela tem que usar luva. Vou tirar toda essa cola aqui e tirar o plástico em volta e depois eu faço outro vídeo. A primeira tentativa dele foi retirar aí a bateria do sistema. Tentou fazer uma colagem com um tipo de cola. Depois continuou o vazamento. Desmontou o pack. Verificou o local do furo. Preparou outro tipo de cola mais forte. Mas antes, se eu não me engano, ele tinha tentado soldar. Ele pegou o invólucro aqui, a bateria. Tirou a capa. Aí você vai ter uma camada de alumínio que reveste essa bateria. E ele tentou com um soldador comum. Esses que utiliza chumbo, estanho, com fluxo de solda e tentou fazer a solda diretamente. Não conseguiu ter sucesso porque, como eu disse a ele, que esse tipo de solda não é para alumínio. Aqui é uma capa de alumínio e ele tentou usar uma solda de chumbo, aí um estanho comum, para poder soldar esse tipo de material. E aquela solda não pega nesse material. Sem contar o risco que ainda a gente vai comentar sobre esse tipo de tentativa. Você pegar um soldador, um objeto quente ali, que está na base dos 400, 500 graus, e entrar em contato com o local que está com um vazamento de eletrólito. Poderia, já pensou se fosse um material, um líquido, aí combustível, um material explosivo com altas temperaturas? Então ele já entrou em risco aí, pois desconhecia a composição química do material e tentou fazer uma solda. Lembrando, como eu disse, a ponta de uma solda chega a mais de 400 graus, dependendo da potência do soldador. Sem contar que a reação, quando você pega uma ponta de um soldador quente e coloca um líquido, a tendência ali é evaporar uma parte daquela química. E você pode inalar diretamente o produto químico, um resultado que pode derivar de outra química diferente do que está contido aqui na bateria. Então essa conduta foi muito perigosa de tentar soldar esse buraco aí na bateria Live Pio 4. Fiquei apanhando aqui para fazer essa solda, mas ela não gruda no metal. Olha, esse aqui ia dar certo. Já fiz uma bolota de solda. Pelo menos eu não consegui, né? Na sua segunda tentativa, ele efetuou uma colagem aí com outra cola Epox. E aí ficou bem feita, parou de vazar e ele instalou novamente no seu sistema, só com essa colagem e colocou para funcionar. E no meio de tudo isso, ele mandou os prints aí da aplicativa da BMS, a JK BMS, onde mostra que a tensão das células, mesmo com a célula furada e que vazou uma boa parte do eletrólito, a sua tensão estava normal e a resistência interna também. Como é que as características da célula podem estar aí tão boas com o vazamento de eletrólito? A questão não é só naquele momento. E depois, como é que vai ficar? Pois, mesmo que haja um vazamento aí na célula, na bateria Live Pio 4, a gente ainda continua com todas as camadas aqui umedecida por esse eletrólito. E não é instantaneamente que ela vai perder aí as suas características. Ela vai tentar manter o máximo aí enquanto tiver um pouco daquele líquido condutor. E tem um fenômeno que eu vou falar para vocês aqui, que é o que provoca aí muitas das vezes o inchaço de algumas células. Quando a gente faz a carga e a descarga, dependendo da intensidade da corrente extraída ou depositada na bateria, a gente tem uma movimentação muito intensa desse eletrólito, ali o movimento dos elétrons através desse líquido. E com isso, essa velocidade é tão grande que quando você passa dos limites corretos, uma bateria é feita para carregar até meio C e você coloca uma corrente maior, essa velocidade ali dos elétrons dentro desse líquido é tão forte que ela provoca e vai provocando esse estufamento. Principalmente relacionado com a descarga excessiva e com a recarga excessiva. Agora imagine você com uma célula, com um furo, como que colado, se ele tivesse conseguido soldar esse buraco, não seria tão perfeito quanto a parede intacta. Então imagine esse líquido ali em altíssima velocidade, aumentando a pressão interna, procurando um lugar para sair. Uma hora ou outra não vai dar bom. E por isso que quando ocorrer esse tipo de acidente com o sistema, até porque como ele disse, não foi provocado de fora para dentro. Ele não verificou nenhuma pancada, nada na bateria. Ele crê que esse furo começou de alguma reação aí de dentro para fora. A última coisa que é recomendável é tentar recuperar essa célula e continuar utilizando no sistema. Porque uma hora ou outra, esse líquido vai voltar a vazar, as características dessa célula vão se deteriorar bem mais rápido que as das outras e ela vai provocar um desbalanceamento completo do sistema. Isso se não houver um aquecimento demasiado da célula defeituosa, fazendo com que a BMS entenda ali como uma falha também desligando o sistema. Eu sei que é ruim perder uma célula LifePo4, que é cara, mas não devemos utilizar desses procedimentos para tentar recuperar e utilizar essa célula danificada. Eu já tive um acidente aqui, inclusive com essa célula novinha, mal utilizei na montagem e deixei cair. Amassou. Deu pena, mas o que foi que eu fiz? Comprei algumas células de reserva, substituí e já vai fazer 3 anos um pack com essas células de 30 amperes. Não tem inchaço, não tem perda de resistência, capacidade energética ainda está muito boa e evitei algum outro tipo de acidente utilizando essa célula que está machucada. E a resistência interna está perfeita, a tensão está perfeita, mas não é recomendável a gente utilizar o sistema principal com uma célula danificada como essa. Imagine vazando. Sobre a preocupação do amigo com a toxicidade daquele eletrólito, se é cancerígeno, tudo, não devemos entrar em contato direto com nenhum produto químico, até produtos de limpeza. Quando a gente entra muito em contato, a gente provoca reações na pele, alergias. Imagine com o eletrólito de baterias e outros produtos mais fortes. Porém, as baterias de lítio, de íon de lítio do tipo LFP, são uma das mais seguras aí utilizadas atualmente. Tanto para sistemas de armazenamento de energia interna, em residência, nos sistemas off-grid, quanto em veículos. E vejam que os fabricantes falam sobre a química dessa bateria. As baterias LFP são a escolha mais verde comparada a muitos outros tipos de baterias. Elas são feitas com materiais mais abundantes e menos tóxicos. Você não encontrará metais pesados prejudiciais, como chumbo ou cárdion, em baterias LFP. Isso se torna mais seguras para o meio ambiente quando é hora de descartá-las. A longa vida útil das baterias LFP, o lítio-ferrofosfato, também significa que menos baterias acabam em aterros sanitários. E ao escolher LFP, você está ajudando a reduzir o desperdício de baterias e sua pegada de carbono. Ou seja, o líquido dessas baterias são as mais seguras para esse tipo de baterias. Mas mesmo assim, não vamos ficar em contato direto, seja através de respirar os odores emitidos por essa bateria, provocar reações como evaporação, como fazer uma solda tocando no líquido, ter contato direto com a pele. Vamos nos proteger, proteger a visão para que não haja respingo nos nossos olhos. Então a melhor forma é não utilizar a bateria depois que acontece um furo. É descartá-la da forma correta e procurar substituí-la no seu sistema de energia solar off-grid. Também não tem nenhum metal radioativo que possa causar dano ou desespero nesse sentido. E hoje com certeza é a melhor opção para utilização em residências e veículos elétricos. E a última atualização do sistema do amigo Luciano Ricardo com essa LifePail 4, é teoricamente consertada, é o vídeo que eu vou colocar agora. Vejam a solução que ele encontrou, mas o conselho continua o mesmo. Substitua essa célula assim que puder. E se por um acaso entrou em contato com aquele líquido, com aquele eletrólito, lembre-se de lavar muito bem água corrente com sabão neutro, se livrar aí de qualquer resíduo do eletrólito dessas baterias. E nesse momento, só para informar, tem baterias LifePail 4 com estoque no Brasil, tanto no AliExpress quanto no Mercado Livre. O link está na descrição do vídeo. Muitas promoções no grupo de desconto do Telegram. Dê uma clicada aí no grupo de desconto, pegue os cupons de desconto, aproveite várias promoções. Inclusive, estação de energia solar portada da Blue Etic. Mais de 5 mil, está por 1.500 e pouco, 1.600. Também dá uma conferida nesses links. E gostou do vídeo? Taca o like, taca, taca, taca o like. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Fala, Torcísio. Está grotesco a aparência, porque tinha vazamento até pela lateral. Você lembra que estava com vazamento aqui na frente, caindo pingo? Daí, não sei se foi se eu passei aí um lixa, começou a vazar aqui também. Daí, amigo, já estava cheio, né? Ah, vou tocar de doer epóxi bastante que passei. E já passou aí, eu acho que uma semana. Eu ia te passar essa informação, mas eu estava querendo ter certeza que não ia ter mais vazamento. Mas foi só assim que eu consegui. Até a próxima. Até a próxima. E aí, vamos lá.